Destaque final do professor Marco Antônio Vila. Estava lendo aqui os jornais, pensando, a gente de manhã acorda logo cedo, passa pelos blogs, revistas, jornais, e é aterrador, né? Estava justamente olhando o Rio de Janeiro e vendo que um tiroteio, e a capa do Jornal Globo de hoje, que é muito triste, um tiroteio na Avenida Brasil, importante, via do Rio de Janeiro, em que um senhor pegou um táxi, estava no carro do motorista, os dois irmãos iam na BBR fazer exercício de reabilitação, e no meio do tiroteio entre traficantes na Avenida Brasil, o motorista acaba tomando um tiro na cabeça e morrendo. As cenas são cenas de guerra civil, parece que você está na Síria. Os outros carros que virou um caos na Avenida Brasil, todo mundo se abrigando atrás das muretas e tal. Esse é o Rio de Janeiro real. É o Rio de Janeiro que, de janeiro até ontem, teve 41 tiroteios só na Avenida Brasil. 48 tiroteios. 41, desculpe. Porque há um aplicativo chamado Onde Tem Tiroteio, que tem esse registro. Porque no Rio de Janeiro tem um aplicativo. Antes de você sair de casa, você usa o aplicativo para saber onde tem tiroteio, para mudar seu caminho. Isso é visto como algo absolutamente natural. No último trimestre do ano passado, nessa via expressa, na Avenida Brasil, foram cometidos 2.941 crimes, dos quais 1.797 roubos. O fluxo diário de carros nessa avenida é de 250 mil. Esse é o retrato, mais ou menos, do Brasil. Esse é o Brasil real. Não é só o Brasil do Rio de Janeiro. É o Brasil que se espalha. Os indicadores no campo da segurança pública são pavorosos. O que chama a atenção até o momento, que em toda essa discussão sobre presidenciáveis, e que deve se encerrar agora, dia 5 de agosto, com a formação das chapas, e na segunda-feira com o envio para a Justiça Eleitoral, da inscrição das várias chapas, é que esse Brasil real não se apresenta. Eu peguei o caso aqui da violência do Rio de Janeiro, da Avenida Brasil, de um local. Mas poderia falar das ferrovias, mudando radicalmente de tema. Gozado, as ferrovias entraram na discussão brasileira com a greve dos caminhoneiros. E elas entraram e subiram. Ninguém mais fala das ferrovias. Eu não quero falar mais em modal. O nosso modal de transporte... Cadê as ferrovias? Desapareceu. Então, o que chama a atenção é que a grande política, essas articulações feitas, quem é candidato a presidente, a vice, já estão até destruindo quem vai ser presidente do Congresso, quem é presidente do Senado, quem é presidente da Câmara, nos estados, as alianças, as brigas, o presidiário de Curitiba continua articulando, tudo normalmente, o criminoso Lula. E assim vai. Esse é o Brasil da chamada grande política. Grande porque ela está em cima, não grande no sentido da qualidade e tal. Mas o Brasil real é esse. É o Brasil real que nós não temos segurança, é o Brasil real que não temos ferrovia, é o Brasil real que as fronteiras são abertas, é a casa da mãe Joana, é o Brasil real que nós não temos saúde, é o Brasil real que não tem educação. A pergunta é, quando é que os presidenciáveis vão falar do Brasil real?